Oi pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer uma ideia pra vocês de lembrancinha fácil, simples de fazer e barato também. Espero que vocês gostem. Foi uma ideia que eu tive pra fazer do meu filho, que eu tô esperando um bebezinho, né? Foi a ideia que eu tive de fazer calendariozinhos. Aí eu vou mostrar pra vocês como eu fiz e vou passar o valor depois que foi certinho pra vocês. Agora eu não lembro de tudo, mas eu vejo nas mensagens. Qualquer som de fundo é minha filha, a TV e a chuva. Eu ia passar a roupa agora, mas como tá com esse tempinho de chuva trovejando, aí eu decidi não mexer com ferro, né? Aí eu falei pra fazer, pegar esse tempo lindo pra fazer isso aqui. Gente, no meu caso eu não gastei muito porque eu já tenho grampeador, que é o que eu vou usar. Fita dupla face e o saquinho que eu uso com meus doces eu tenho aqui. Mas no caso é que eu tô colocando no saquinho, tá ficando assim os calendários. Aí mostrei pra vocês certinho. Fiz na arte, no canva, tá bom? Opa. Montei a arte e foi R$9,00 tudo. A impressão, papel foto, esse aqui é papel foto e esse aqui é papel sulfite. colorido foi R$0,25,00. A foto foi R$1,75,00. Aí deu R$9,00 tudo já, as impressão. Eu fiz todos os meses. Eu fiz só de do setembro a janeiro, que é o mês que o bebê nasce, que é final do ano já. Aí eu resolvi fazer só assim. Montei. E R$10,00 foi o imã, folha de imã. Aí eu reparti, ó, quadradinhos e nossa, deu muito. Deu mais de R$100,00. Deu R$140,00 aqui, R$160,00. Nem lembro agora quantos que deu, mas dá muito pra colocar atrás aqui, colar na geladeira. E eu tô embalando no papelzinho ainda, filha, não mexe. É, embalando nesse aqui pra mandar. E eu já fiz alguns, aqui eu já recortei alguns. É, setembro e outubro tá recortado já. Acho que tem um papel de outubro ainda. Aí eu tô usando fita dupla face e grampeador. E fita, essa fita aqui eu tô usando pra poder, transparente, pra poder colar o saquinho, porque eu tô dividindo pra aproveitar. Não, filha. A Giovanna tá mexendo aqui, gente. Qualquer coisa é ela aqui. Aí no meu caso, eu gastei só, deixa eu ver aqui, R$19,00, porque foi o imã e as folhas, que vai dar R$60,00 calendário. As folhas, no caso, né? Aqui dá mais de R$60,00, com certeza. Deu R$100,00 e pouco, imã, entendeu? Dá pra fazer mais calendário depois. Então, eu imprimi pra dar R$60,00, porque era a quantidade que eu precisava. Eu imprimi cada folha rende 20. Aí eu fiz três folhas de papel foto com essa imagenzinha aqui. Eu fiz um chá rifa pra ganhar fralda. É uma ideia pra vocês aí. Aí o número da rifa é um pacote de fralda. A pessoa dá um pacote de fralda por um número de rifa. E dois números, um pacote de fralda e mais um presentinho. Mimo, alguma coisa, né? Por dois números, outro ovó. Por dois números. Aí, a pessoa me dá um presentinho e eu preparei o sorteio. Eu vou deixar aqui pra vocês o profetinho, pra vocês verem. Aí eu coloquei um bolo meu, uma caixa de sabonete da Natura. E meu tio deu um lanche pra sortear. Ele tem uma lanchonete e ele deu um x-matodolo. Aí eu vou sortear o número de um a cem. E quem colaborar com a rifa, dar um pacote de fralda, vai estar concorrendo ao sorteio. E eu tô entregando a lembrancinha pra quem dá o presentinho. Aí eu fiz 60 calendários e fiz, não, vou fazer, né? Tô fazendo, já fiz algum, já fui entregando pra quem já deu. Aí eu aproveitar o dia de hoje pra montar mais um pouquinho. Aí, gente, é só recortar. Esse aqui eu deixo um espacinho pra poder colar. Fita dupla face aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá, meu amor. E esse aqui tá na minha geladeira, por isso tá um pouquinho sujo já, ó. Eu tô usando. É porque a Giovana tirou hoje o imã, ó a cor. Aí eu vou arrumar direitinho. Aí eu fui recortando, pessoal, pra ir adiantando. E essa arte eu fiz no aplicativo Canva, gente. Eu baixei no Google os meses, em formato PNG. Coloquei lá janeiro de 2022 e baixei. E adicionei no Canva e coloquei a arte de fundo e fui colocando a cor de acordo com o que eu queria. Eu achei a imagem pronta no Canva, se eu não me engano. E só adicionei o tema da rifa, que era tipo, acho que é safari, algo assim. Aí, pessoal, tem setembro, recortadinha aqui já, ó. Outubro, novembro, dezembro. Aí falta recortar mais de janeiro. E recortar mais desses aqui, que é a parte de cima. Tá vendo? Falta só o janeiro e essa aqui, ó. A parte grossa, tá vendo? Eu vou montar um pra vocês verem. Tá, eu e a Gigi aqui, já mudamos de roupa, porque é outro dia, pessoal. Aí agora a gente vai montar. Aí, esses aqui, ó. Esses dois aqui ficam com um pedacinho menor. Mas todos esses eu fiz com um pedacinho menor mesmo. É, atrás. Aí esse aqui deu pra ficar mais espaçoso. Eu quero o fim da folha. Tá vendo que é bem pequenininho essa tira? Deixa tudo essa tira. Aí o último eu deixei o espaço melhor pra ficar mais segura muito bem, tá? Aí até esse já tá com a fita dupla face. Dupla face já. É só tirar a cola aqui. Mas eu vou fazer um pra vocês verem. Vou fazer até desse tradicionalzinho menorzinho. Tá bom? Como que eu faço? Eu pego a fita dupla face. Tá sem fita, peraí. Opa! Deixa eu voltar aqui. A fita já saiu. Ó, ficou só a parte transparente já, ó. A Giovana tava mexendo. Vou apanhar aqui já direto. Aí, ó. A parte branca já saiu já, que a Giovana tava mexendo aqui. Acho que ela tirou. Aí eu vou... Acho que dá pra ver aí, né? Eu vou recortar essa rebarbinha. Que fica aqui, que sobra. Aqui. Bom, mas eu não consegui, porque ela tá colando. Aí. E aqui, ó. Essa parte aqui. Eu vejo por aqui certinho, recorta. Entendeu? Peraí. Vou recortar aqui. Recortei. Essa parte que sobra, dá pra usar no outro, tá? Aí, só que ela... Como a Giovana mexeu, é com uma cola muito boa. Eu venho aqui no outro já, pra aproveitar. É mais fácil quando tá com a... Como fala? Com a cola... Sem a cola, no caso. Com a fita, né? Pra tirar na hora. Aí, o que que eu faço? Eu pego o mês de cada. Setembro. Aí, eu venho outubro. Vou arrumando aqui. Novembro. Dezembro. Opa, peguei dois. E janeiro. Aí, nós estamos já em outubro, gente. O mês de setembro já passou, mas eu vou mandar mesmo assim. Eu imprimi. É porque começou... Eu comecei essa charrifa em agosto. Então, eu fiz o mês de setembro. Aí, eu vou grampear. Bem aqui em cima. Eu arrumo certinho. Desligar, que tá vindo alarme. E grampei. Arruma aqui também e grampei. Aí, fica tudo certinho. Opa. Esse grampe aqui deu errado. Deixa eu grampear de novo. Você não pode, meu amor. Eu ajeito certinho e grampei. Aí, fica os meses aqui, certinho. E... Aí, eu pego. Esse aqui, que tá com a fita dupla face. E põe em cima. Colo. Aqui, eu ponho aqui na mesa. Colo. janeiro, que vai pegar lá atrás. Venho prensando aqui, ó. E fica o calendário firme. Tá pronto o meu calendário. Mentira. Mentira. Dá a tesoura pra mãe. Ainda falta o ímã. Eu venho, recorto um pedaço do meu ímã. Vou recortar aqui. Esse aqui, ele já é com fita também. Com fita, né? Então, não precisa usar cola. Giovana, por favor. Você vai estragar as coisas da mãe. Aí, eu retiro a fita. Peraí. Retirei a fitinha. E colo bem aqui no meio. Atrás desse. Ele tende muito bem. E tá pronto. Só embrulhar no saquinho. Ó a cor, como tá viva. Novinho. Tende na geladeira muito bem. O meu tá bem sujinho já. Que eu já tô usando. Tava perto aqui do fogão, né? Gente, suja muito. Tem gente que encapa. Pra não perder a cor. Perdeu a cor mesmo, gente. É... Com aquela fita... Tem uma fita transparente. Com papel... Tem um papel pra encapar. Contact. Transparente, se não me engano. Pra não fazer acontecer isso. Fica bem melhor. Eu mando no saquinho, mas só que... Dentro do saquinho ele não prende. Só se for aquele imã mais forte. Mas mesmo assim, né? Vale a intenção. É... Minha geladeira fica bem perto aqui do fogão. Então, suja bastante de gordura. Mas... Eu achei que ficou uma gracinha. Calendáriozinho. No aniversário da Giovanna eu quero fazer. Aí... O aniversário dela é em dezembro. Aí eu vou fazer de todos os meses do ano, né? De janeiro a dezembro, no caso. Aí agora é só montar, gente. E falta... Colocar no saquinho. Gente, ó. Como que tá a barriga já? 20... 26 semanas. As blusas, ó. Não tampa mais a barriga. Tá aqui. Eu peguei um saquinho. Você tá aqui. Aí eu reparto pra aproveitar. Esse aqui é... Finalizar aqui, gente. Tem que tentar editar esse vídeo pra vocês. Tô sem memória. Eu vou recortar. É bem simples. Recorto aqui. E aí, ó. Com a fita... Com a fita transparente. Eu colo aqui atrás. E ainda utilizo essa outra parte aqui pra fazer vários. Entendeu? Fica assim. Eu mando assim. Gente, até cola com... Ó. O saquinho tá inteiro aqui. Até cola com o saquinho. Minha tia colou lá. Eu lembrei. Só que... Só que aí não dá pra tirar. Aí tem que abrir pra poder tirar o mês. Quando for passando. Entendeu? Pra poder preservar limpinho. Não sujo. E é isso. E é isso, pessoal. Já encapei três. Não ficou perfeitinho o acabamento não. Mas aqui na frente ficou bem bonitinho, ó. Esses três tá tudo encapado já. Esse aqui eu vou encapar. Mas fica uma gracinha. Espero que essa dica seja útil pra alguém. Que vocês façam. É baratinho, sim. Vocês vão gastar com a impressão, com o imã, com o saquinho, com a fita dupla face. Se você já tiver o grampeador, né? E... Fica uma graça. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.